Tá na hora da previsão do tempo, gente, sextou. Sexta-feira os termômetros aqui em Três Lagoas registram a máxima de 33 graus. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu já tinha até me esquecido desse calorão, viu? E olha, não tem previsão de chuva. Agora pela manhã, não sei, nós temos imagens aqui da nossa Lagoa Maior, né? Do nosso cartão postal de Três Lagoas. Então a gente pode ver que o céu está aberto, céu de brigadeiro, como diz meu amigo Israel. E pelas imagens, né, gente, a gente já pode ver que é um clima bem quente e assim ficará durante todo o final de semana, né? Então se você que deseja aí pegar um dia lá no balneário, passar uma tarde com a família na Lagoa Maior, curtir esse dia maravilhoso, pode aproveitar. E também, ó, se prepara, separa aí o protetor solar, né, o tereré, porque o calor está de volta. Então vamos saber como que fica o final de semana aqui pra Três Lagoas e região, né? Três Lagoas no final de semana tem a máxima de 33 graus, igualzinho Brasilândia. Já em Água Clara, a máxima é 35 graus. Brasilândia sempre um pouco, desculpa, Água Clara sempre um pouco mais quente, né, gente? Então a parecida do tabuado, a máxima por lá é de 34 graus. Paranaíba, 35 graus e devido ao calorão aí, ó, pode chover a qualquer momento, viu? Inocência também tem uma previsão de chuva durante a tarde e a noite e a máxima lá é de 31 graus. Israel é com você!